Oi lindonas, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo com dicas para amenizar as celulites. Um problema que afeta 90% das mulheres, inclusive eu. Gente, a celulite incomoda demais, né? Foi um dos grandes motivos que me fizeram começar a dieta, gente. Foi a celulite, era o que mais me incomodava no meu corpo. Então, depois de muito pesquisar, de muito fazer tratamentos, eu vim aqui compartilhar com vocês as melhores dicas que funcionaram pra mim, tá bom? Tem algumas dicas mais caras e algumas dicas mais baratas, que inclusive deram mais resultados do que as dicas caras, tá? Então fica ligadinha. Antes de começar as dicas, já deixa seu like nesse vídeo, comenta aqui embaixo, gente, porque se você curtir o vídeo e comentar aqui embaixo, o YouTube vai sempre mostrar os meus vídeos no seu feed, tá? Se você não curtir nem comentar, ele não vai mais mostrar, tá bom? Então, se você é novo por aqui, também se inscreve aqui embaixo, seja muito bem-vinda e ative as notificações pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? E bora lá conferir. Gente, é muito difícil a gente acabar totalmente com a celulite. Por quê? Porque a celulite é gordura. Então, pra pessoa não ter nada de celulite, ela tem que ser, tipo, super sarada, né? O que é difícil hoje em dia, né? A maioria das mulheres que não tem celulite, ou elas são super sequinhas, tem a taxa muito baixa de gordura, ou elas fazem muitos procedimentos estéticos, acho que em conjunto também, né? Elas tomam medicamentos que reduzem a celulite, então elas fazem várias coisas pra ficar sem celulite nenhuma. Eu, pelo menos, não conheço ninguém pessoalmente que não tenha nenhuma celulite. Se você não tem, olha, você é muito sortuda. Primeiro, vamos às dicas mais caras, né? Gente, o que eu fiz no começo da minha dieta, fui testar pra ver se realmente dava resultado, e vou compartilhar com vocês agora. Eu fiz massagem modeladora nas pernas, não podia fazer na barriga, que é onde eu mais tenho celulite, não podia fazer na barriga por causa da flacidez, porque a massagem modeladora, ela aumenta a flacidez. Fiz também radiofrequência na barriga pra diminuir a flacidez, e dizem que ela, consequentemente, ajuda a reduzir a celulite. Só que o problema, gente, que é um tratamento que acaba ficando caro, porque você tem que fazer toda semana, sabe? Você tem que fazer toda semana. E quando você faz, até ajuda, você já vê uma melhora ali na hora, sabe? Mas aí, uma semana depois, você já vê que a celulite começa a voltar, porque ela só sai totalmente, gente, com dieta. Depois que eu comecei a dieta, a minha celulite diminuiu bastante, mas eu tive que aliar alguns tratamentos pra continuar amenizando, pra continuar com a pele, com aquele aspecto lisinho, pra tirar aquele aspecto de casca de laranja, sabe? Eu acho que um conjunto ali dá muito certo. Mas também essas dicas amenizam, mesmo que você não faça dieta. Elas melhoram em até 70% da celulite. 100% não adianta dizer pra vocês que somem, porque é mentira, tá? Mas elas somem até 70%, pelo menos comigo foi assim, e com as amigas que eu indiquei também foi assim. Outra coisa que eu fiz antes da gravidez. Eu sempre tive celulite, mesmo quando eu estava bem magrinha. Eu tinha celulite mesmo com 19% de gordura. Então, o que eu fazia pra reduzir a celulite? Essa dica, gente, tirou tipo assim, 70% da minha celulite. Que foi? É, borra do café misturada com azeite de oliva. Eu ia no box do banheiro, fazia esse procedimento mais ou menos umas duas vezes na semana. Aplicava em toda a perna, né? Fazia uma esfoliação em movimentos circulares. Por quê? O café, gente, ele ajuda na microcirculação. E, consequentemente, ajuda a reduzir aquele aspecto casca de laranja da celulite. Entendeu? Então, reduz bastante. Outra coisa, em conjunto com esse tratamento que eu fazia, eu pegava uma escovinha dessa aqui. Naquela época eu tinha uma de plástico, mas elas tinham essas esferinhas aqui, ó. Essas escovinhas você compra na farmácia, bem baratinho. E com ela eu fazia uma massagem no meu corpo, na barriga e nas pernas. Usando um creme redutor de celulite. Eu usava aquele creme da Avon, sabe? Redutor de celulite. Que ele reduz muito a celulite, gente. Eu não sei se ele ainda existe, mas pode ser qualquer creme que reduza celulite. Ou qualquer creme que reduza medidas. Qualquer creme, aqueles cremes de pimenta... Pimenta negra, né? Que fala... Eles também ajudam bastante. Então, você vai pegar e vai fazer assim. Todos os dias, tá, gente? É um tratamento. Se você parar de fazer, a celulite vai voltar. Porque você não eliminou aquela gordura, entendeu? Ela vai continuar ali. Então, pra você manter esse aspecto de pele lisinha, você tem que fazer pelo menos duas vezes na semana. No começo, faz todo dia. E depois, pra manutenção, você faz duas vezes na semana. É o tratamento mais barato que eu encontrei. Aí, você vai passar o creme na região que você tem celulite. E vai fazer esse movimento, ó. Em movimentos circulares. Até ativar a circulação sanguínea. Você vai fazer esse movimento até a pele começar a ficar vermelha. Quando a pele começar a ficar vermelha, é porque você tá ativando a microcirculação. Aí, você vai deixar aquele creme secar. Faça isso sempre depois do banho. Gente, o resultado é incrível. Essa dica é demais. Funciona muito e é super barata. Outra coisa que eu estou fazendo agora, né? Que eu estou nesse processo de dieta e tal. Eu não tenho mais aquele creme da Avon. Eu comprei esse daqui da Imecap. Ele também promete reduzir até 79% da celulite. Eu já vi uma melhora muito grande. E eu vi que o aspecto da pele melhorou bastante. Ele é um creme que ajuda a melhorar o aspecto. Ele dá aquela ativada na circulação sanguínea. Não é propaganda, tá, gente? Eu paguei R$165,00 no kit. Vem a cápsula junto. É o kitzinho. Eu comprei na farmácia. Vem 60 cápsulas. Aqui indica tomar duas por dia. Mas eu tô tomando só uma pra economizar. Não, gente. É que assim, é um termogênico. A cápsula é um termogênico. Se você tomar duas, eu tenho medo de ficar muito ligadona, entendeu? Então, eu tomo uma no café da manhã. E aqui fala que se você achar que deu dor de cabeça, que você sentiu tontura por ser um termogênico, é pra você reduzir pra uma cápsula. Então, eu já comecei com uma cápsula. Se você toma duas cápsulas aí, conta aqui embaixo a sua experiência. Então, a cápsula é um termogênico. Ela vai ativar a microcirculação sanguínea. E quando você ativa a microcirculação sanguínea, você consequentemente reduz a celulite, gente. E também ajuda na queima de gordura. Então, é muito legal. Você tem que usar o tratamento em conjunto. O creme eu passo depois do banho. Gente, o segredo é usar um creme redutor de medidas e usar essa escovinha com essas esferinhas, tá? Porque, gente, essas esferinhas imitam aquela ponteira da radiofrequência que você faz na clínica de estética, que reduz a celulite, sabe? Então, gente, isso aqui é demais. Então, é uma dica muito legal pra vocês. Então, é isso, gente. Essas são as minhas dicas pra reduzir a celulite. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.